Seja feita a tua vontade e não a minha Pega na mão de alguém do teu lado, diz pra ele, diz pra ele, pega, pega na mão dele Aperta na mão dele, aperta na mão dele, diz pra ele Não fuja do centro da vontade de Deus Por mais difícil que seja, o lugar certo